Colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil, que posição ocupará o anagrama ziluf? Então, vamos lá. Falou em anagrama, falou em permutação. Então, é um probleminha de permutação. Não é isso? É um probleminha de permutação. Legal, eu já sei o assunto. Agora, qual é a jogada? Eu vou transformar essas letras em números. Ao invés de trabalhar com a letra, eu vou trabalhar com o número. E isso vai facilitar a minha vida. Vai facilitar o entendimento da questão. Primeira coisa, eu vou colocar essas letras em ordem alfabética. Fuzil. Vou pegar as letras da palavra fuzil. E vou colocar em ordem alfabética. Então, qual seria a minha primeira letra? A primeira letra seria a letra F. Depois, colocando em ordem alfabética. Beleza? Depois do F, seria quem? O I. Seria a letra I. Depois da letra I, seria a letra L. Depois da letra L, seria a letra U. E depois da letra U, seria a letra Z. Legal. Agora que eu coloquei ali em ordem alfabética, eu vou atribuir um número para cada letra. seguindo essa ordem. Legal? A letra F não é a primeira? Então, a letra F será representada pelo algarismo 1. A letra I não é a segunda? Então, L é o 2. O L será o 3. O U, o 4. E o Z, o 5. Então, agora que eu ordenei, coloquei ali em ordem alfabética, eu posso enumerar. Então, o F é o 1, o I é o 2, o L é o 3, o U é o 4, e o Z é o 5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar a palavra, o anagrama Ziluf, em um número. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Ó, Ziluf, o Z é o 5, o I é o 2, o L é o 3, o U é o 4, e o F é o 1. Então, na verdade, eu estou querendo saber a posição desse número aqui, 52.341. Legal? 52.341. E os algarismos que iremos trabalhar para formar esses números são esses, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu começo a brincadeira. Ó, eu estou formando aqui números com 5 algarismos. Não é isso? Então, antes de chegar aqui nos 50 mil e alguma coisa, que é o que nos interessa, a gente vai criar aqui os caras, ó, que vem antes dos 50 mil e alguma coisa. Ó, antes dos 50 mil e alguma coisa, vou colocar aqui os tracinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tenho 10 mil e alguma coisa, tenho 20 mil e alguma coisa, tenho 30 mil e alguma coisa, tenho 40 mil e alguma coisa, aí entramos nos 50 mil e alguma coisa, que é o que nos interessa. Beleza? Então deixa um asterisco aqui, ó, porque aqui a gente vai trocar uma ideia, aí tem uma malandragem ali. Mas, até o 4, é a mesma coisa. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Começando com 1, que seria o 10 mil e alguma coisa. É? Quantos números eu consigo formar? Vamos lá. Eu tenho 5 algarismos, não é isso? Se eu já utilizei um algarismo aqui na frente, sobraram quantos para a próxima posição? 4. Aí vai caindo, né? Porque não pode repetir. 4, aqui 3, 2, 1. Então, multiplicando, multiplicando aqui as possibilidades, isso aí vai dar quanto? 1 vezes 4 vai dar 4, vezes 3, 12, vezes 2, 24. Só que esse raciocínio vai se repetir nos outros. Já utilizei aqui o 2, não é isso? Então, eu já usei uma possibilidade. Dá as 5. Eu já usei uma. Então, para a próxima posição, sobraram 4, aí vai caindo 3, 2, 1. Então, multiplicando vai dar 24. Aqui é a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa até o 4. 40 mil e alguma coisa. Mesma coisa. Ó. Eu consigo formar 24. Então, até aqui, eu já tenho 96 números. Legal? Agora, aqui, você tem que prestar atenção. Por quê? Antes, ó, o número que eu quero é esse daqui. Antes do 52 mil e alguma coisa, tenho 51 mil e alguma coisa. Então, vamos lá. Quantos números eu tenho aqui na casa dos 51 mil e alguma coisa. Vamos lá. Dos 5 algarismos, eu já utilizei 2. Porque eu estou ocupando ali 2 posições. Então, para a terceira posição, sobraram 3 possibilidades. Aí vai diminuindo. 2 e aqui 1. Multiplicando as possibilidades, isso daí vai dar quanto? 6. Agora sim, entramos na casa dos 52 mil e alguma coisa. Está ficando quente a parada. Entramos na casa dos 52 mil e alguma coisa. Aí, vamos lá. 52 mil e alguma coisa. Só que aqui, é 52 mil e 341. Antes do 52 mil e 341, está na ordem crescente. antes do 52 mil e 341, tem o 52 mil e alguma coisa. É isso que você tem que prestar atenção. Então, dos 5 algarismos, então, dos 5 algarismos, eu já utilizei 3. Então, sobraram 2 possibilidades aqui para o final. Então, aqui seria 2 e aqui seria 1. Multiplicando, isso daqui vai dar quanto? 2. Agora sim, eu vou entrar nos 52 mil e 300 e alguma coisa. Lembrando, ordem alfabética, ordem crescente. Agora sim, 52 mil e 100 e alguma coisa. Agora chegamos na casa dos 52 mil e 300 e alguma coisa. Aí eu vou no hang-hang, porque aqui eu só tenho duas possibilidades. Olha que legal. Aqui eu só tenho duas possibilidades. Eu já usei aqui o 5, o 2 e o 3. Já usei o 5, o 2 e o 3. Então, sobraram ali o 1 e o 4. Está na ordem crescente. Então, aqui, o próximo número só pode ser o 52 mil 314. E o próximo número só pode ser o 52 mil 341, que é exatamente o que ele está pedindo. Olha que legal. Porque está na ordem crescente. na ordem crescente. É do menor para o maior. Então, aqui só pode ser o 52 mil 314. E aqui só pode ser o 52 mil 400. 52 mil 341. Ou seja, eu tenho aqui uma possibilidade para cada situação. agora sim, eu posso encontrar a posição desse cara. Qual seria a posição desse número? Qual seria a posição desse número? Eu vou somar aqui. 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24 vai dar quanto? 96. 96 mais 6 vai dar 102. 102. 102 mais 2, 104. 104 mais 1, 105. 105 mais 1, 106. Certinho. Então, a posição que o anagrama Ziluf vai ocupar é a mesma no número. Então, é a posição 106. Qual é o nosso gabarito? Letra D. D. 106. 209. 209. Antonis 133. 211. 229. 211.